Bom dia! Ei, mais um Natal junto hoje. Eu resolvi gravar, pegar a câmera, pegar o celular, começar a gravar esse vlog pra vocês. Tá na dúvida se gravava ou não. Resolvi gravar, tá tudo certo, vai pro ar. E pra gente passar mais esse Natal juntos com a família doida. E eu gosto de deixar registrado esses momentos que a gente reúne a família, ficar todo mundo junto. Então eu acho bem legal compartilhar e deixar registrado aqui com vocês. Acabei de acordar, morrendo de preguiça. A cara não nega, né? Eu vou tomar café agora. E na quarta-feira nem teve vídeo, porque estava pintando, pintando porta, agitando armário. Então não deu pra gravar, nem pra editar, não deu pra fazer nada. Mas esse vlog agora vai sair. Eu resolvi gravar. Então eu vim passar véspera e Natal com a família. Espero que vocês gostem. Até aí. Tchau. 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 Bom dia. Assim, acabei de acordar. E eu dormi de lente e de maquiagem. Não façam isso. Eu só me joguei na cama e desmaiei. Acordei agora. Eu acho que são… Que horas são, gente? Hmm… 11 horas. Eu até que não fui dormir tão tarde ontem, mas tava muito cansada. Muito cansada mesmo Então eu vou descer pra tomar um café Com o panetone E me trocar pra ficar da minha avó Sempre tem amigas de ver lá Tem um almoço compartilhado Tudo seguindo as regras direitinho, tá? Então, até mais Parabéns pra uma pessoa Parabéns? Quem tirou aqui? Esse é o Alamã É o Alamã É o Alamã Eu tirei Não me tire o Alamã É o Alamã É uma pessoa muito especial pra mim Sou eu A gente mora aqui Eu tenho uma admiração muito grande Por ela Também tenho Por ela Quase parente aí Entendeu? Ela é baixa Pouco forte Picinado Passeado Márcia, né? É fácil Vai, vai Vai, vai Fica, vai Vai, vai Vai, vai Enreza aceito A mamãe vai abrir esse preço e a gente jace Olha, mas é pra ela mesmo Mostra o presente Mostra Isso é só de pouco Em primeiro lugar Pra lavar a cara do meu gê Não, é molecagem Tá não, hein É pra dona Darlândia começar o amigo Mas é tudo verdadeiro que eu falei Levante logo Parece, viu? Parece O meu amigo oculto Estrangeiro é oculto É porque não tá em visita Jornal sou daqui Jornal sou daqui Jornal sou daqui É a boneira da família Jessa Eu não sei se vai dar Não, desse eu tenho certeza Não sou eu Por isso que eu tô aqui Amiga Valeu, beleza Valeu, beleza Uhul Agora você jogou do rio Nossa, irmã A tia Dina ia dar um chão Se acabar rindo pra ela Tá começando É pior disso E aí A pessoa sim 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 A pessoa sim